O uso de máscaras e festas privadas que envolvem agrupamentos tem sido a maior dor de cabeça das autoridades na Ilha do Sal, avançou o comandante regional do Serviço Nacional de Proteção Civil desta ilha. Nuno Santos fez estas declarações no momento em que cabe ver de volta à situação de calamidade com exceção da Ilha da Brava, pelo que roga a consciência das pessoas face ao cumprimento das medidas sanitárias para que se possa dar o combate à pandemia provocada pela Covid-19. O comandante conta ainda que a instituição tem planeado ações de sensibilização no terreno junto das comunidades, apesar das pessoas, conforme considerou, terem a noção do contexto do que se viva no país e saberem o que fazer para prevenir, combater e evitar a propagação do vírus da Covid-19. Quanto às ações da sensibilização no terreno, o responsável explicou que se baseiam em fazer as pessoas entenderem a importância do distanciamento, de não aglomeração, realização de festas, do uso de máscaras e higienização das mãos. De realizar que a situação da calamidade no país foi anunciada sexta-feira, 30, pelo governo, através do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, devido ao aumento do número de casos diários da Covid-19.